E o PIX, nada ainda? 7 JD, nada ainda? É muita ostentação, gastando meu dinheiro, tá curtindo, tá bebendo, os boletos chegando na minha mão Eu tô de olho, não penso que me engana, você vai ter que pagar com o PIX na minha conta Gastando meu dinheiro, tá bebendo, tá curtindo, e os boletos chegando na minha mão Eu tô de olho, não penso que me engana, você vai ter que pagar com o PIX na minha conta E o PIX, nada ainda? 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 Bota na minha conta, eu vim de rapariga Não vai na pressão dos paredão Vai, pronto É muita ostentação, gastando meu dinheiro, tá curtindo, tá bebendo, os boletos chegando na minha mão Eu tô de olho, não penso que me engana, você vai ter que pagar com o PIX na minha conta Gastando meu dinheiro, tá bebendo, tá curtindo, tá curtindo, e os boletos chegando na minha mão Eu tô de olho, não penso que me engana, você vai ter que pagar com o PIX na minha conta E o PIX, nada ainda? 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 Bota na minha conta, eu vim de rapariga Nada, vida